Eu parei aqui no meio da minha mudança pra passar uma informação útil pra vocês. É o aniversário de dois anos de Tralhas do John! E, como vocês lembram, ano passado eu prometi a minha análise da coisa que eu mais amo nesse mundo, Watchmen. Descascando cada camada da HQ em um mega especial em 12 partes. Então, é, não vai rolar. Pelo menos, não esse ano. Foi mal. Mas nem tudo está perdido, então, por falar em eventos decepcionantes calcados em cima do legado de Watchmen, vamos falar sobre antes de Watchmen. Depois que a HQ do Alan Moore fez um impacto meteórico nos quadrinhos em 1986, a DC logo planejou como ela poderia capitalizar em cima da marca. Vários projetos foram contemplados, e a princípio, o próprio Alan Moore parecia até de boa em seguir em frente com alguns, mas nenhum acabou indo pra frente. Por fim, o velho barbudo decidiu que ele não queria que o universo de Watchmen fosse explorado e que a HQ fosse mantida imaculada. E, como respeito aos desejos do autor, a DC concordou. E então? Quanto tempo demora pro dinheiro falar mais alto que a ética? 26 anos, pra ser exato. Em 2012, a DC anunciou Antes de Watchmen, uma coletânea de minisséries que exploraria mais o passado dos personagens da HQ antes dos eventos principais da trama. Agora, pra ser justo, a maioria das HQs do Antes de Watchmen não são objetivamente ruins. Elas não são mal escritas, ou mal desenhadas, ou executadas de forma incompetente. Elas só são completamente dispensáveis. O lance é que Watchmen não só é uma HQ completamente autocontida, mas ela também tira o máximo de proveito da própria mitologia. Toda a história desse mundo alternativo é contada meticulosamente. O passado e motivação dos personagens é completamente descascado, ao ponto que você tem um entendimento completo de quem eles são. Pra colocar de forma simples, Watchmen já cobre o que acontece antes de Watchmen. As minisséries estão desesperadamente procurando por alguma brecha, algum resquício de história ainda não contada, ou pelo menos não aprofundada, que eles possam espremer e publicar. Era simplesmente óbvio demais que isso foi feito mais por ganância do que a necessidade de contar uma história. Se você quer uma HQ que explora o legado de Watchmen de forma menos óbvia e que adiciona mais à mesa, dá uma olhada em Pax Americana, uma das edições de Multiversidade do Grant Morrison, onde ele dá a sua própria visão dos conceitos de Watchmen de forma muito original. Mas de volta antes de Watchmen, Alguma dessas minisséries conseguiu se destacar e tornar a experiência de Watchmen genuinamente mais rica? Acho que pelo menos uma. Vamos falar sobre Antes de Watchmen, Dr. Manhattan, escrita pelo J. Michael Straczynski. Como eu já estabeleci antes, Watchmen é uma das coisas mais lindas do universo. E entre tantos excelentes personagens que ele apresenta, Acho que nenhum é tão complexo e interessante como o Dr. Manhattan. Quando o físico John Wasserman se mete em um típico acidente de origem de super-herói, ele se transforma em um dos seres mais concebivelmente poderosos possíveis, capaz de enxergar e manipular as estruturas subatômicas ao seu bel prazer. Então ele basicamente tem o poder de fazer... Tudo. O que levanta muitas questões políticas, humanas, existenciais, metafísicas e de atentado ao pudor. O impacto que a sua existência causa ao mundo é quase tão interessante quanto a forma que ele o percebe. É um personagem tão bom que não fica devendo nada aos grandes romances de ficção científica. Inclusive, é engraçado, mas ele é a maior influência do porquê eu uso o nome John. O que? Você achava que era por causa desse cara? Ok, na verdade, alguns amigos meus já me chamavam de John há muito tempo, porque... Não preciso de muita criatividade pra isso. E eu gostei! Três letras, uma vogal sanduichada por duas consoantes. Eu achei que tinha um equilíbrio meio harmônico. Mas isso não tem muito a ver com o assunto. Vamos falar da HQ. A história é contada nos moldes do quarto capítulo de Watchmen, aquele que conta a origem do Dr. Manhattan. Como é pela perspectiva do John, ela se passa em todos os tempos possíveis e não segue nenhuma ordem cronológica. Há apenas a linha de raciocínio dele. Em determinado ou em indeterminado momento, John tá sem o que fazer coçando seu saco azul, quando ele decide ver o que acontece se ele tentar projetar a sua consciência pra antes do acidente que o transformou no Dr. Manhattan. Ele fica lá observando seu antigo eu enquanto ele vai buscar o seu jaleco e relógio momentos antes de ser desintegrado. Ele vai até a câmara de campo intrínseco, pega o relógio e vai embora. Ops! A partir daí, a vida do John segue em frente. Ele continua com seu trabalho, se casa com sua namorada, a Jenny Slater, vira professor, etc. E enquanto o Dr. Manhattan continua observando a sua vida hipotética, ela continua se dividindo em várias possibilidades a partir de cada pequena escolha sua. Em um mundo, o Kennedy recruta o Ozymandias como um dos seus assessores durante a crise dos mísseis em Cuba, e tudo é resolvido diplomaticamente. E em outro, o comediante é que é recrutado e... O que vocês achavam que ia acontecer? Pequenas escolhas fragmentando o mundo em infinitas possibilidades. Ok, eu gostaria de interromper a história um pouquinho para perguntar que porra tá acontecendo. Vocês parecem gostar quando eu falo de filosofia aqui no canal, e eu também gosto. Mas dessa vez vamos ter que falar de um negócio um pouco diferente. Dessa vez vamos falar de física. Física quântica. Merda! Eu sou realmente péssimo em exatas. Eu mal conseguia me virar no colégio. Imagine então quando se trata de um negócio tão complicado quanto mecânica quântica. Mais um conceito que até nubes como eu estão familiarizados é o do gato de Schrödinger. Trata de um experimento mental que foi desenvolvido pelo físico austríaco Erwin Schrödinger em 1935. Ele segue mais ou menos assim. Imagina que você pega um gato e coloca ele dentro de uma caixa junto de uma cápsula de gás venenoso com 50% de chance de ceder dentro de uma hora e matar o gato envenenado. Você fecha a caixa. Uma hora se passou. Então, como o Brad Pitt diria, o que está na caixa? Um gato vivo ou um gato morto? Então, de acordo com Schrödinger, até nós abrirmos a caixa, o gato está simultaneamente vivo e morto. Agora, se o seu cérebro tiver dado uma travada, não se preocupe, essa realmente é uma afirmação absurda. É claro que o gato, assim como todo gato que já existiu, precisa estar ou vivo ou morto. É o que nós vemos no nosso dia a dia com o nosso entendimento da boa e velha física clássica newtoniana, afinal. Mas um sistema na escala de um átomo não funciona assim. Ele se comporta de acordo com a física quântica. Então, todo esse experimento é só para ilustrar a lógica da mecânica quântica. Quando ele está dentro da caixa, o gato entra em um estado de superposição. Superposição é o princípio que diz que uma molécula pode existir em todos os seus estados teoricamente possíveis ao mesmo tempo. No mundo da física quântica, o estado de superposição não pode ser observado. Uma vez que o observador... ...observa, a superposição se desfaz. Em outras palavras, quando observamos, determinamos se o gato está vivo ou morto. Claro, isso é só um experimento hipotético, mas sempre me incomodou. De todos os exemplos que o Strodinger podia ter escolhido, ele escolhe justo o que envolve matar gatinhos? Você é um homem doente, Strodinger! Doente, eu digo! Em todo caso, o tema do gato de Strodinger se repete várias vezes ao longo da HQ. Sempre o John se depara com caixas e escolhas binárias do tipo, ou está ele próprio em uma caixa. Ela simboliza o potencial que todas as suas decisões têm de alterar o mundo ao seu redor. O John é o gato dentro de sua caixa. E ele, como o Dr. Manhattan, é o seu próprio observador quântico. Agora, o que o gato de Strodinger ilustra é a interpretação de Copenhague da física quântica. E como ela pode ser meio paradoxal? Existem várias outras interpretações que tentam resolver esse paradoxo. Uma das mais famosas é a Interpretação de Muitos Mundos, originalmente desenvolvida por Hugh Everett. Ela propõe que, ao final de cada superposição, o universo se divide em dois, criando um mundo em que o gato está vivo e outro em que o gato está morto. E nós simplesmente calhamos de estar em um desses mundos. E o mesmo vale para cada ação tomada. O universo se divide para cada um dos seus possíveis resultados. É claro, é importante lembrar que essa não é a interpretação mais academicamente aceita. Mas eu caguei e andei para isso. Mais importante que isso ser provável ou não, é o fato que isso é um conceito muito foda para a ficção científica. E, inclusive, talvez nenhuma mídia abraçou isso com tanto entusiasmo quanto os quadrinhos. Porque vocês sabem o que isso significa, né? Multiverso! A DC, em especial, tem um caso de amor intenso, suado e obsceno com o conceito. Isso vem desde 1961, quando o Flash da Era de Prata encontrou o Flash da Era de Ouro. É uma boa explicação para contar histórias que não sejam cânone e justificar de forma diegética como os personagens atemporais têm tantas versões, reticões, reboots e tudo mais. Acaba sendo um conceito menos físico e mais metalinguístico. Mas a teoria é tão vasta e abre para possibilidades tão infinitas que... Ei, por que não? Mas aqui, em Antes de Watchmen, nós seguimos pelo lado mais científico. Mas, afinal, como o Dr. Manhattan foi parar nessa situação? Vocês lembram em Watchmen daquela fatídica reunião dos super-heróis convocada pelo Capitão Metrópolis tentando formar os combatentes do crime? Isso foi quando o John primeiro se encontrou com a Espectral e, mais tarde, eles saíram em patrulha juntos e... Deu no que deu. O que acontece é que o John, safadinho, manipulou as probabilidades para ele ser sorteado como o parceiro da Espectral ao invés de acabar sendo escolhido com o Rorschach. Até porque ninguém merece ter que chavecar o Rorschach. O problema é que, quando ele fez isso, ele não substituiu a linha temporal do Rorschach pela da Espectral. Ambas passaram a ser igualmente reais. E ele meio que rasgou a realidade em ambas as direções, passado e futuro, e se tornou um observador quântico no caminho. De forma que, cada escolha tomada por ele, em cada uma das linhas temporais, fratura a realidade muitas e muitas vezes, em ainda mais linhas do tempo. E não termina aí. O que rola é que, em cada realidade criada, de uma forma ou outra, mais cedo ou mais tarde, elas acabam tendo o mesmo destino. Holocausto Nuclear Parabéns, meu chará. É isso que acontece quando você faz as coisas pensando só no seu peru azul. Mas então, como ele vai resolver essa cagada? É hora de mais um experimento mental. Imagine que você foi capturado pelo duas caras. Como é de costume com ele, ele decide jogar a sua famosa moeda para decidir o que ele vai fazer com você. Se ela der cara, ele te deixa vivo. Mas se der coroa, você morre. Ele joga a moeda e ela dá cara. Sorte sua, mas até aí, nada de espetacular. Havia uma chance de 50% disso acontecer. Agora, digamos que o duas caras te odeie e quer muito que você morra. Mas, como ele é obsessivo compulsivo e não consegue fazer nada sem o consentimento da sua querida moedinha, ele decide jogá-la 100 vezes. Ela só precisa cair coroa uma vez para que você morra. O que quer dizer que você tem uma chance em 800 octilhões de você ainda ter os seus miolos intactos quando duas caras tiver acabado. Ele joga a moeda uma, duas, três, dez, vinte, cem vezes. E de alguma forma, milagrosamente, todas elas deram cara e você continua vivo. Depois dessa, meu amigo, acho que podemos assumir que você está em um estado de imortalidade quântica. Esse experimento chama-se suicídio quântico. O que ele propõe é o seguinte. Se a interpretação dos muitos mundos é verídica, toda vez que a moeda é jogada, o universo se divide em um mundo onde você vive e outro onde você morre. Mas mesmo em tantos mundos onde você morre, tem que haver algum onde você vive. E especialmente se você está aí, ciente que está vivo. Agora, pensa por exemplo em Star Wars. Uma das maiores piadas sobre os filmes é que os Stormtroopers não acertam nunca. O que é meio bizarro considerando que eles foram treinados a vida inteira para serem atiradores de elite. E não por acaso, o Império dominou a galáxia. Mas, e se não for culpa deles? E se o Han Solo só estiver nesse estado de imortalidade quântica? A possibilidade de sucessivamente navegar em um fiel asteroide é aproximadamente 3.721. Nunca me diga as odds. Então, em 3.720 mundos, a Millennium Falcon dá de cara num asteroide e o Han Solo morre porque ele é um idiota impulsivo. Mas ainda tem que haver pelo menos um mundo específico onde o Han Solo atravessa todos os asteroides com sucesso porque ele é o Han Solo e ele é foda. E esse simplesmente cara de ser o mundo que estamos assistindo porque ele dá um filme muito mais interessante. E isso é exatamente o que o Dr. Manhattan faz para resolver a sua cagada nessa HQ. Ele condiciona cada pequena decisão que ele já tomou para apagar todas as realidades paralelas e condicionar o universo a seguir pelo único caminho em que a Terra não acaba destruída. O universo em que ele se tornou o Dr. Manhattan. O que é um tremendo paradoxo, ele criando a si mesmo. Mas acho que a intenção do roteiro é essa. E assim, ele escolhe a imortalidade quântica, não só para si mesmo, mas para toda a Terra. Mas a ironia é que, para fazer isso, ele abre mão do seu próprio livre-arbítrio e todas as suas escolhas se tornam pré-determinadas. Isso abre uma nova forma de pensar sobre o Watchmen, a HQ original. Se você se lembra bem, lá a concepção do Dr. Manhattan quanto ao cosmos é pré-ordenada. O livre-arbítrio é uma ilusão. Isso é o que chamamos de determinismo. Ele vê o universo de um jeito bem newtoniano, na forma de uma longa cadeia de ação e reação que ele observa de fora das convenções do tempo. Existe apenas uma única possibilidade. Ou como ele diz, somos todos fantoches, Laurie. Eu sou apenas um fantoche que consegue ver as cordas. Mas nessa minissérie, nós aprendemos que o Dr. Manhattan não apenas é um fantoche, mas também é o próprio ventríloco. E o ventríloco de toda a existência. Isso lembra mais um tipo específico de determinismo. O determinismo teológico. Ou seja, que tudo é ordenado, não pelos átomos, não pela natureza, mas por Deus. O que nos leva a uma outra questão. No final de Watchmen, ele declara que está indo embora da Terra. Mas que não só passou a apreciar a vida, como também está considerando em criá-la algum dia. Concretizando seu arco e se tornando cada vez mais próximo de uma figura divina. E no final de Antes de Watchmen, temos um pequeno momento depois de Watchmen. Com ele em um planeta distante, plantando as primeiras sementes da vida. Agora você pula alguns anos pra 2016, quando essa HQ aparentemente se tornou relevante de novo. A DC decide por um fim nos Novos 52 e iniciar o Rebirth em seu universo. E o que vemos aqui? Watchmen está ligado a esse novo universo? Poderia ser que o que vemos no final da HQ são os Novos 52 sendo criados? Néééé. O Dr. Manhattan claramente está em outro planeta. Onde ele está tem duas luas. E até onde me lembro, a Terra do Universo DC continua tendo só uma. Então, rumores que antes de Watchmen traçou a gênese do Rebirth na DC foram muito exagerados. Qualquer conexão entre a nova fase da DC nos quadrinhos e Watchmen pode ser encontrada na própria HQ original. Eu só tinha que comentar isso antes que me perguntassem, mas essas não são razões pra você ir atrás dessa HQ. O que é uma razão pra você ir atrás dessa HQ é que, quem diria, ela realmente é boa. Eu nem falei sobre o final, onde vemos as coisas da perspectiva do Ozymandias, ou dos flashbacks mostrando a morte da mãe do John e a sua migração da Áustria pros Estados Unidos. Porque, aparentemente, o Super-Homem existe e ele é naturalizado americano. Mas é, eu recomendo que você pegue essa HQ e cheque por você mesmo. Ela adiciona toda uma nova lacuna científica que faz total sentido com o conceito do personagem. Ela tem coragem e altera a nossa percepção de alguns elementos da história original. Mas você não vai fazer nada de novo se você se limitar a tratar o material que você tá trabalhando como sagrado. E com isso, ela consegue entregar uma história fascinante, completamente coerente com o espírito da HQ. Eu sei que falar isso me coloca na lixinha negra do Longmore, até aí 99% da humanidade já tá lá. Mas eu recomendo essa HQ. E sim, eu sei que ela nasceu de um dos projetos mais controversos e gananciosos da DC, e que nós estávamos prontos pra odiar qualquer coisa que saísse dali, mas... Essa é uma boa HQ. E nada pode tirar isso dela. Na verdade, ela me deixou pensando. Se o John garante a imortalidade quântica do mundo, o que acontece quando ele vai embora e deixa a Terra pra trás? As chances da moeda dar coroa voltam a ser as mesmas que elas sempre foram. Meio a meio. Então, voltemos ao final icônico de Watchmen. O mundo foi salvo, baseado em uma mentira. Mas existe a possibilidade do Diário do Rorschach ser descoberto e arruinar tudo. Será? O que está na caixa? Um mundo vivo ou um mundo morto? Talvez seja um mundo vivo e morto. Talvez nós sejamos o observador quântico nesse caso, e interpretar a história seja a nossa forma de abrir a caixa. De encerrar a superposição da HQ em nossa própria maneira. E essa é a beleza da HQ. Antes de Watchmen pode ter sido publicado, mas, como sempre, o que vem depois de Watchmen continua inteiramente em suas mãos. Isso foi divertido, mas agora eu tenho mais um negócio pra falar com vocês. São dois anos já de YouTube, e sabe o que eu leio muito nos comentários? Nossa, John, seus vídeos são tão bons. Pena que você tem tão poucos inscritos e tão poucos views. Obrigado. Eu sei disso. Eu sei. Mas então, esse é o tipo de vídeo que você quer ver se tornando viral e sendo feito com mais frequência, não só aqui, mas em todo o YouTube? Você pode ajudar isso. É o público que decide o que vai bombar. E você é o público. Tem um blog? Compartilha. Faz parte de grupos de Facebook, de quadrinhos, ficção científica, o que seja? Compartilha. Tem amigos interessados no assunto? Compartilha pra eles. Compartilha esse vídeo pra todos os possivelmente interessados e todos que podem propagar mais. E escreve o que você achou do vídeo, por que ele vale a pena e por que você gostou. Quer dizer, eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz com o meu... Coração. E dito isso, é claro, eu aprecio muito todo o elogio e apoio que eu recebi de vocês durante todo esse tempo. Então, é sério. Muito obrigado. Feliz Natal, seus doentes degenerados maravilhosos. E que o traje o John e o vício tenham muitos, muitos mais anos de vida. Eu tenho um milhão de ideias pra um milhão de vídeos e eu vejo vocês na próxima. Até mais. E como sempre, vocês podem me seguir no Twitter, Instagram e no Facebook através da página do vício. Agradecendo mais uma vez ao Caipira Benson por ter me enviado esses memes. Se você quiser me enviar alguma coisa do tipo, você pode me enviar pro e-mail na descrição. Vai, manda. Até a próxima, pessoal. Tá bom. Tchau. Tchau.